Ninguém pode calar a voz da sua alma Não há quem possa reprimir o seu Louvor Se te lançarem numa cela Como Paulo e Silas foram encerrados Em tua boca o Deus do céu ainda será exaltado Se sufocarem o som do seu grito E amarrarem os seus pés e mãos Você ainda o louvará com a voz do coração O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que ele é Se um adorador soltar a voz Uma muralha pode vir ao chão E na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão O quarto homem aparece e a fornalha vira uma congregação Se um adorador entrar na cova os leões começam a jejuar Porque não tem cheiro de carna e tem cheiro de anjo E leão não é maluco de anjo tocar O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que ele é Se um adorador soltar a voz Uma muralha pode vir ao chão E na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão E o quarto homem aparece e a fornalha vira uma congregação Se um adorador Se um adorador entrar na cova os leões começam a jejuar Porque não tem cheiro de carna e tem cheiro de anjo E leão não é maluco de anjo tocar O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que ele é Aleluia 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 O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que ele é Aleluia Oh, oh, oh